E aí galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu sou o canal Cristão Atípico. Meu nome é Ezeias Bispo. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Galera, eu ouvi no meu analite que metade das pessoas que estão inscritas no canal não estão com sininho ativos. É muito importante você ativar esse sininho que está aqui embaixo, porque o YouTube vai mandar notificações de quando tiver alguma novidade no mundo do gospel, algum react, algum vídeo novo. Então ative o sininho. Galera, ouvir música já é uma coisa boa, né? Quando tem um cantor cantando, tem a melodia, tem a voz, tem a letra, tem os instrumentos, é muito legal. Mas quando junta dois cantores e faz uma dupla, aí sim, se torna muito melhor. Eu mesmo gosto muito de dueto. Pensando nisso, eu separei pra você hoje os 7 melhores duetos adventistas. Lembrando que esse vídeo é a parte 1, vou fazer a parte 2, então deixe aqui nos comentários os duetos que faltou. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Solta a vinheta, vai! O mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na luz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicionar o amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração, eu não sei te explicar. Vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal. E ao seu povo se unir, ele vem pra sempre. Ele vem, ele vem, ele vem pra sempre. Ele vem, ele vem, ele vem pra sempre. Vem com essa, não espere mais Vem me abraçar, estou aqui O que já passou, não volta mais Vem com essa, pra que esperar? Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela te guiar Serei o ombro para chorar Serei o seu anjo E não importa quem você é O que importa é sua fé Se a esperança toda se for Chame o seu anjo Eu não vejo a razão Porque Deus me ama sim O meu coração é duro, sou um escravo Não sou ninguém Não consigo entender O porquê do seu amor Mesmo sendo quem eu sou Ele me ama Sentir as suas mãos Na proteção Ele me abraça Ele me abraça Não há razão Eu vou ouvir o meu amor Eu pude entender Que minha amor Que minha amor Me ajuda a loucurar você A tua graça A tua graça me passa Não preciso de mais nada E os espíritos E os espíritos chamam Causam o favor Eu agradeço Por me fazer Depender De ti, Senhor Você Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe aqui nos comentários Como você quer que eu faça o vídeo 2 Que eu vou fazer o vídeo 2 Faltou alguns duetos Alguns que eu não lembrei Alguns que eu ainda não conheço Então deixe aqui nos comentários Os duetos que faltou Que eu vou fazer o vídeo 2 E deixe também nos comentários A forma que você quer que eu faça o vídeo 2 Que eu faça comentando cada dueto Quem cantou Quem compôs Quem foi os que fez a letra Então deixe aí nos comentários Que eu posso fazer o vídeo comentando também Como eu já fiz outros aqui Lembrando que eu fiz um vídeo Falando sobre os melhores cantores adventistas Já está aparecendo aqui ó Se você não viu ainda Está aparecendo aqui o link E vá lá e veja também Então galera Curta o vídeo Deixe aqui sugestão de vídeo Para o próximo vídeo Bota aqui os melhores quartetos Os melhores grupos Bota aí só cantoras Faz um vídeo só de cantoras Faz um vídeo só de cantores Então deixe aí nos comentários Que eu vou fazer o próximo vídeo E vocês que mandam no canal Curta o vídeo Se inscreva no canal Não esqueça de ativar as notificações aqui ó Porque pode ser que o seu sininho esteja desativado Que você não percebeu Então ative aqui o seu sininho Para não perder nenhuma notificação Um beijo e um abraço E tchau